Oi gente, o que eu quero falar pra vocês? Ontem foi uma data simbólica, eu nem sabia, né gente? Ficou bem esquecendo. Ontem foi o dia do fã. Né gente? Eu já fui fã de várias coisas. E é muito bom quando a gente se doa pra um artista, se doa pra alguma coisa. Ou a gente é a própria, digamos assim, a própria idolatria de alguém. Né? Então, né gente? Eu sou fã de Zassa, todo mundo já sabe de Taylor Swift, onde ela começou a turnê dela no dia do fã. Então isso é um merecimento muito grande também, né? Também sou fã de Fred Raimor e na questão de atuação, né gente? E ai, sou fã de várias coisas, né gente? Sou fã, né? De várias outras coisas, vários outros artistas, né? Eu já nem tenho mais fixos, né gente? Mas a fã que eu considero mais fã de todas, assim, que eu tenho, né gente? É a Taylor Swift, sem dúvidas. Os outros são ídolos mais fã, que eu sou fã mesmo, acompanho tudo, e tenho tudo, é a Taylor Swift, né? Então, né gente? Só que, essa é a minha fã, e gostaria que vocês compartilhassem de vocês também, né? É muita dedicação, né gente? Já faz 10 anos que eu conheço ela, baixo música dela, mito ela, nasci no mesmo dia que ela, e tem essa adoração, essa devoção, e... gosto muito, ela me, digamos assim, ela me inspira, né gente? Me inspira a me arrumar, me inspira a ser uma pessoa melhor, acreditar ao próximo, né? Taylor tem um coração gigantesco, né gente? Além dela ser, assim, além dela ser uma pessoa muito bonita por fora, muito bonita por dentro, é isso que eu admiro nela, né? É essa generosidade que ela possui, né gente? Então, né gente? Eu creio eu, por ter virado influencer, na internet, blogueira, sei lá como vocês me veem, criadora de conteúdos, eu creio que muitas pessoas se tornaram fãs meus também, né? Eu já recebi muitos elogios falando que são fãs meus e tudo mais, então, né gente? É uma faminha, Pauli Gomes, uma vez me deu uma ideia de fazer 50 fatos sobre mim, e postar, né? No dia das curiosidades da rei, e tudo mais, e eu gostaria de fazer o convite pra vocês que estão vendo esse vídeo, né? No próximo sábado, vocês deixarem aí já, algumas perguntas que vocês consideram curiosidade sobre mim, que eu estarei respondendo 50, né? Que é 50 fatos sobre mim. Por exemplo, perguntas assim, qual que é a sua cor predileta, onde você queria estar agora, e tudo mais, daí eu vou fazer uma listinha de 50 perguntas, quando eu conseguir essas 50 perguntas e respostas, eu postarei o vídeo de 50 fatos sobre mim. Então, é isso gente!